Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso traje estampuque. Olha só que lindo que é essa peça e fácil de fazer. Olha só, uma peça maravilhosa que veste bem e bem facinho de fazer. Bora lá então? Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Mas assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça então? Bora lá comigo! Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora meu povo! O vídeo de hoje vai ser o traje estampuque, que é para os meninos, né? Então bora lá, vamos ver o que a gente vai precisar. Vamos precisar de velcro, vamos precisar de quatro botõezinhos dourados ou esses botãozinhos aqui, que a gente aplica com as nossas matrizes, né? Quatro, tá? Correntes, tá? Para a gente estar colocando, a gente vai precisar. E os nossos moldes, estamos usando o tricoline, né? O que a gente usou no vestido também. A gente tá usando aqui. A única diferença é que a gente vai usar cetim, né? Na parte aqui do peito, tá? Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes dobrado aqui. Esse aqui no setim, né? Que é a parte que eu disse que a gente vai usar cetim. Duas vezes dobrado aqui. Esse molde aqui a gente tá usando tricoline, você vai cortar quatro vezes, tá? Aqui eu tô usando duas vezes no mostarda, no amarelo mostarda e duas vezes no puato, tá bom? A filete da guia e da gravata, uma vez no cuar e uma vez no azul. E a gravata você vai cortar uma vez dobrado no azul, tá? Você pode estar usando também cuar e a gente vai usar uma meia argola, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Bora fazer nossa peça, então. Bora lá! Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar aqui a nossa filete da guia. Passamos uma costura ali, vamos virar aqui. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai colocar aqui e passar uma remata. Ficou assim, né, Zeca? Vamos pegar a nossa gravata. Vamos pegar a nossa gravata. Aqui, vamos passar. Fazer uma bainha aqui, tá? Fazer uma bainha aqui daqui a lado também. E aqui, no avesso, a gente vai colocar uma sobre a outra aqui. Uma ponta sobre a outra, assim, tá? Depois, passar a costura aqui. E aí, vamos lá. E aí? Vamos lá. E aqui a gente vai virar a nossa gravata. Vamos pegar o nosso filete da gravata aqui. Vamos pegar um pedaço. Vamos passar a uma costura aqui. Vamos virar. E aqui vamos passar o meu gosto. Vamos fazer um anel. Viramos e aqui colocamos aqui dentro a nossa gravata. Vamos lá. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar. Esse molde aqui agora. Esse molde aqui agora. Esse molde. Vamos passar a postura aqui. Aqui, aqui, até aqui. Ok? Aqui, 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 até aqui. Vamos passar a postura aqui. Vamos passar a postura aqui pra vocês, ó. Vamos acertar bem aqui. Passar a postura aqui. Aqui, 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 até aqui. Até aqui a gente vai passar a postura, tá? Bora lá. Bora lá. Só. Só. Tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos passar uma costura aqui, juntando as duas. Vamos lá. 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 Aqui a gente vai dar uma leve frisida, tá? Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Agora, vamos pegar a nossa frente. Ficou assim. 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 Agora, vamos pegar o nosso... E vamos colocar aqui certinho aqui, ó, certinho aqui nessa parte aqui, tá? Aqui, se eu não... Vamos lá. 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 Nós vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Coloca a parte do quadro pra dentro. E aqui, a gente vai descendo, colocando essa parte aqui pra dentro aqui, pra gente não costurar junto, tá? Vamos lá. 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 Feito o pique, vamos virar a missa atrás. Gracias por ver el video. Vamos despontar a nossa peça, aproveitar e fechar esse buraco que ficou. Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo. Vamos ao passo a 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 passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a 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 passo. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Agora vamos colocar a nossa gravata. Vamos lá. 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 Vamos lá.